E aí galera do canal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo tutorial aqui pessoal, pelo celular tá? Agora eu vou fazer uma compra de mana pessoal, aonde? Na Gate.io, galera tá gostando da Gate.io aí A corretora que tem mais moedinhas, novidade né? Então pessoal, se você não tem cadastro na Gate.io Tem um link aqui na descrição tá? De como se cadastrar, você clica no link aí, faz o teu cadastro bem simplesinho aí pessoal E também tem aqui pessoal, vou deixar um card de como mandar o SDT para a Gate.io Por que tem que mandar o SDT para a Gate.io? Porque para que você possa fazer as compras na corretora pessoal Por que? Porque não tem como a gente mandar diretamente por ela né? Então a gente tem que usar tipo a Binance para mandar o nosso dinheiro para a Gate.io Mas é tranquilo pessoal, não tem mistério não, é facinho tá? Assiste esse vídeo aqui ó Vou deixar um cardzinho aqui em cima, explicando passo a passo de como mandar o SDT da Binance para a Gate.io Então você assiste, e aí pessoal, se a taxa estiver muito alta, se precisar ser muito caro para mandar o SDT para a Gate.io Você pode mandar outra moeda, tipo Harmony One, você pode mandar XRP, você pode mandar Solana E aí quando chegar suas moedas na Gate.io, você converte para o SDT, certo pessoal? Então vamos lá pessoal, como é que a gente faz esse passo a passo aí De como está mandando saldo para a Gate.io, assiste o vídeo aí, você vai entender como é que faz E após seus USDT, seu saldo cair na Gate.io, você vai entrar na Gate.io Vamos logar na nossa conta E aí pessoal, você vem aqui ó, no menu câmbio Clica em câmbio Vai abrir essa telinha aqui ó, e aqui onde tem Flock, o SDT, você clica E aqui nessa pesquisa aqui, você vai colocar ó, Mana E aí pessoal, você escolhe Mana barra o SDT Prontinho, aqui ó Aqui onde tem que comprar e vender, você deixa comprar Aqui onde tem limite, deixa limite mesmo, tá? Aqui pessoal, nessa barrinha aqui ó, é quanto você quer comprar dos seus USDT, tá? Você informa quantos porcento Ou você vem aqui embaixo ó, e digita, quero comprar 100 dólares Certo? 1000 dólares, 10 dólares, você escolhe aqui Ou arrastando a barrinha Aí aqui pessoal, nesse book aqui ó, vermelhinho aqui ó, são os vendedores Você tem que escolher um desses vendedores Depois informar quantos porcento dos seus USDT quer comprar E comprar, tá? Então vamos lá, vamos escolher aqui o vendedor número 1 ó E aí aqui ó, pessoal, você pode vir digitar aqui ó Quero comprar 100 dólares Clica em comprar Clica aqui em confirmar Coloca sua senha De saque, de compra E vamos ver ó Vocês podem ver que a nossa compra nem veio para o book, né? A galera já executou ela na hora Vamos aqui em histórico Ó lá ó, mana O USDT já foi executado Se não ela vinha aqui para o book, pessoal E aí você teria que aguardar ser executada Mas se você não quisesse aguardada Você cancelava, né? Ela clicava em cancelar, ó Cancelava tudo Clica bem rápido no número 1 Comprar, comprar, comprar E ela já vai ser executada rápido Vamos aqui no nosso Na nossa carteira, pessoal Para vocês verem aí Que a gente comprou já A mana aqui na gate.io Tá? Olha lá Vamos lá Esperar carregar aqui Olha só Aqui eu já tenho um raca Aqui ó, mana ó, pessoal Tá aqui ó Acabamos de comprar mana Aqui na gate.io Então, pessoal O vídeo tutorial é esse Tem bastante vídeo tutorial aqui De comprar várias moedas aqui Dá uma pesquisada aqui no canal Tem bastante vídeo Passo a passo Tudo A maioria dos vídeos São pelo celular Eu espero ter ajudado vocês Um forte abraço Fiquem com Deus E tchau, tchau Fui! E aí E aí Obrigado.